...do Grandes Manhãs, mas antes, já perceberam, temos o espaço de Medicinas Naturais com André Dourado. André, bem-vindo. Bom dia. Ora bom, hoje, atenção, vamos falar sobre Candidias, como tratar, como prevenir Candidias, que é, no fundo, uma infecção ocasionada por um fungo e que, muitas vezes, aparece na gravidez. Mas, também, é muito mais comum, afetando a mulher grávida, mas é bastante prevalente em toda a população. O problema da Candidias, Ricardo, é que a parte das mulheres tratam e vão tratando e tratando e... E regressa ao problema. E vai sempre regressando e, por vezes, cada vez pior, cada vez mais difícil de erradicar. E não é apenas um problema das mulheres, é também dos homens. Claro. Porque, através da relação sexual, transmite-se de um para o outro e cabe por ser muito incomodativo. Naturalmente. Tu desenvolves-se com um pouquinho de comexão, que avança para um ardor forte e cada vez mais incomodativo. Às vezes, até a própria roupa inadequada pode causar o problema. Exatamente. Roupas que não deixem respirar corretamente as zonas genitais podem aumentar o risco de desenvolvermos candidias. É sempre melhor usar roupas de algodão, uma quando usamos lícaras e outros tecidos que não deixam a pele respirar tão bem. O problema ainda é mais agravado. Olha, e há duas formas de tratar? Há várias formas de tratar, mas, antes de mais... Quando digo duas formas, uma através, naturalmente, da higienização e outra através da alimentação. Exatamente, Ricardo. Isso. É muito importante as pessoas entenderem que a candida, que é o fungo que está por trás da candidias, tem alguns requisitos nutricionais. Pois. Geralmente, gostam muito de comer açúcares. É normal também que as senhoras que têm mais candidias, têm mais tendência a gostar de doces, ou mais apetite desmesurado por doces. Aliás, eventualmente, desculpa interromper-te, mas eventualmente, quem sofre da diabetes pode ter maior propensão para também ter candidias. Exatamente. É tudo, geralmente, um problema relacionado com o açúcar. O que é que é sempre importante fazermos uma dieta o mais pobre possível em açúcar e farinhas, também uma fonte rápida de açúcar, e o mais alcalina possível. O que é que é isto de uma dieta alcalina? O mais rico é em verduras e fruta, para uma muito básica de explicar. E acrescentar à nossa dieta ingredientes-chave que ajudam a afastar a candida o mais possível. E esses ingredientes-chave que estão aqui é o alho e o orégão. E quem é que não gosta de orégãos? É muito fácil de gostar. A Débora? Não, orégãos gosta. Ai, orégãos. O podemos pegar, por exemplo, em azeite, algo que eu recomendo a todas as pessoas que recorrem aos meus serviços. Então, pegamos em azeite, colocamos azeite com orégãos e alho, deixamos num frasquinho macerar, e fazemos um molhozinho para colocar-se depois nas saladas. E se ingerimos todos os dias uma colher de sopa deste azeite com orégãos e alho... Melhor o pãozinho, um bocadinho de azeite com orégãos... E é uma boa solução para afastar. Hoje eu vou começar a juntar o alho. Muito bem. Tirando estas soluções nutricionais, que são muito interessantes, e é por aí que temos sempre que pensar como erradicar a candida. Pensando numa alimentação, tendo por base, então, a fruta, legumes, e acrescentando, sobretudo, então, o azeite, orégãos e alho. Exatamente. Não vai ser eficaz em toda a gente, mas muitas pessoas só com esta mudança dietética já têm muito menos episódios de candidíase. Durante o ano. Mas para evitar estas situações de uso corrente de pomadas e outros remédios, para erradicar a candida, que vêm e voltam a voltar, etc., eu tenho aqui uma solução caseira, natural, 100% saudável, não tem qualquer efeito colateral, e que ajuda a erradicar a candida rapidamente. Em poucas horas, 24, 48 horas, os sintomas desaparecem, e é uma forma muito mais fácil de o controlar. E como é que fazemos isto? Muito simples. Água tépida, água fria não convém, para lavar os genitais, e vamos usar bicarbonato. Bicarbonato que podemos comprar numa loja dietética, podemos comprar num supermercado, usado de uso alimentar, e para meio litro de água, colocamos duas colheres de sopa de bicarbonato, e não é preciso mais bicarbonato. O bicarbonato... E a agenda deve ser feita, então, com esta água? A água é um bicarbonato. O bicarbonato alcaliniza muito rápido, e a candida necessita de um meio ácido para sobreviver, ou alcalinizar rápido, as células da candida explodem, basicamente. Portanto, é um anticético muito rápido, e sem capacidade de defesa para este fungo. Muito bem. Portanto, é muito fácil de o fazer, já está, e agora é só usar esta água, duas, três vezes por dia, para lavar. Podemos lavar com isto, ou até usar um destes irrigadores de mercado, que ajudam a água a ser colocada mais facilmente... Diretamente. ...diretamente do órgão genital, e tem furinhos aqui que ajudam a irrigar toda a região, e com isto conseguimos... Tanto mais eficaz, eventualmente, não é? Porque ele está a ser colocado diretamente no problema também. Exatamente. Tanto mais eficaz, se calhar. As senhoras que estão grávidas devem evitar, para não correrem o risco de inserirem demasiado este objeto. Certo. Este é o método mais interessante, Ricardo, sem risco nenhum, muito saudável, e que rapidamente erradica o problema. Sim, fácil de encontrar o bicarbonato. Muito fácil de encontrar. Se quiserem uma solução mais de plantas, há outra solução que se usa bastante em todo o mundo, que é esta plantazinha que está aqui, que é o pau-d'arco. Portanto, em vez do bicarbonato, podíamos usar o pau-d'arco, também fazíamos, basicamente, um chá bastante forte, bastante concentrado. Já não tão fácil de encontrar. Sim, já temos que ir a uma erva na área, procurar, deixamos, pronto, esta água de molho, ou cozer um pouquinho, e depois fazemos o mesmo processo, lavagens. Eu recomendo sempre começar... Sim, convém coar primeiro. Claro, claro. Recomendo sempre este processo porque é mais fácil de conseguir o bicarbonato, é muito eficaz, e não está contraindicado na gravidez, e este aqui já convém ter mais cuidado. Ah, ok. Aqui não há qualquer tipo de contraindicação no bicarbonato. Não há. Certo. Duas soluções também. E depois, algo que te acompanha de forma regular também, não é? Sim, eu insisto bastante. Há muitas soluções que podemos ter em casa, Ricardo. Estas duas dão para tantas coisas que... Sim, acho que deviam estar sempre, não é? Deviam estar sempre presentes, não é? Uma delas é... E uma delas até dá depois para cozinhar também. E dá para cozinhar. Se houver alguma emergência... Primeiro é o aloe. Porque nestas situações, quando a candidíase está instalada, há muito ardor, muita começão, e o aloe é fantástico. Sim. Entre um e dois dias, rapidamente, os sintomas desaparecem, salvo com a aplicação do aloe, sem fazer mais nada disto. Portanto, é sempre ótimo terá a disposição, e podemos colocar na parte central masculina ou feminina, sem problemas nenhuns. Um bom gel de aloe de farmácia, ou de boa concentração em aloe, o mais concentrado possível, 99%. Este gel vai ajudar, então, a acalmar e a reidratar toda a mucosa, que fica muito seca e, então, causa ainda mais irritação. Não invalida que não se faça na mesma higiene com o bicarbonato. Aliás, devemos fazer a higiene com o bicarbonato e, no final, aplicar ao aloe para hidratar. Faz todo o sentido. E o aloe e o de coco? O aloe de coco serve muitas vezes para aplicar à posteriori do aloe, porque ajuda a hidratar ainda mais. O aloe, por vezes, deixa um efeito mais ressequido. E o aloe de coco é um bom hidratante. Podemos dar na comida também. E tem uma grande vantagem ao aloe de coco, cada vez que se usa mais na higiene da pele ou até mesmo íntima, porque o aloe de coco tem propriedades anticéticas muito interessantes. Ajuda a prevenir o desenvolvimento de clamídeas, tricolmonas. São, basicamente, bactérias e fungos, como a candida, que crescem em toda a zona genital. Portanto, é uma boa prática também, para quem quer usar algo mais natural, não o creme de farmácia ou de cosmética, usar, depois, o nosso aloe de coco. Essa é uma ótima solução. E no final dá-se a para cozinhar. Pode estar na casa de banho, como na cozinha. Isto deve estar num corredor a meio. A meio de distância. Para saber para onde vai. No que diz respeito à alimentação, então, não se esqueçam. Tem a ver também com a alimentação, a resolução do eventual problema. Frutas, legumes, evitar os açúcares e introduzir um pouquinho mais de azeite, de orégãos e alho. Depois, no que diz respeito à higiene, então, o bicarbonato de sódio. Depois temos o pau... Pau d'arco. D'arco. E o aloe vera. E ainda o óleo de coco. Soluções apresentadas pelo nosso mestre André Dourada, que, mais uma vez, agradeço muito a colaboração. Obrigado. Muito obrigado. Medicinas Naturais a não perder sempre à quinta-feira no programa Grandes Manhãs. Não se esqueçam de saber mais sobre a EMAC, a Escola de Saúde Integral. Esta escola de referência na Península Ibérica. Não se esqueçam de saber mais sobre o nosso mestre André Dourada.